Pedro, como é que vai ser? Não tenho dinheiro no telemóvel. Como é que a gente liga as miúdas? Carga-nisso. Pedrinho, agora ou nunca, se a gente não ligar hoje, boca, acabou. Carga-nisso. Mis, 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 estás maluco, meu? É ano, é 13. Carga-nisso, pá. Quando já não tens dinheiro, não se stresses. Pede para ligar em 12-120 e transferir em saldo para o teu telemóvel. Quando não tens saldo, carga-nisso. Eu não acredito, eu vou ficar sem saldo no telemóvel. Carga-nisso.